Bem-vindos ao Dragão Autêntico, antevisão do Roma Futebol Clube do Porto, segunda mão do play-off da SETS à fase de grupos da Champions League. Porto vem de um resultado desfavorecido, o Porto vai entrar em campo eliminado, se ficar a 0-0 o Porto sai eliminado, vai ter que, como se diz, correr atrás do prejuízo, vai ter que marcar, vai ter que superar um... Não tem, do meu ponto de vista, ainda qualidade de jogo para se impor esta Roma. Portanto, tem mesmo que ser um grande Porto. Tem que ser uma alma fantástica. Uma alma fantástica. É alma que teve indiscutivelmente num grande pedaço da segunda parte do Porto Roma, bem como também no Porto Estúdio. Exatamente. E ainda bem que fomos também premiados nesse jogo com um gol, porque também acaba por transmitir a equipa a passo. Se a gente realmente for assim, a gente consegue as coisas, não é? Porque às vezes tenta-se e também não se consegue. Isto por vezes é desmoralizador. Mas acho que o Porto tem que entrar muito forte. O Porto tem que ser muito coeso. Não pode tremer defensivamente. Porque se eles também marcam de início, é terrível. Vão ganhar uma oportunidade. E mesmo que, porventura, o Porto venha a perder o jogo ou a perder a iluminatória, que é muito provável que isso aconteça. Temos que ser realistas. Teoricamente, o Porto está mais difícil. Que o Porto saia neste jogo, de facto, como se costuma dizer, de cabeça indignida. Sim, sim, sim. Que dê tudo em campo. Que mostre o que é ser Porto. E, portanto, que não se envergonhe daquilo que se passou em campo. E que tenham uma atitude de grande equipa. Porque o Porto tem sempre que ter em todas as provas. Sempre. Em qualquer jogo. E eu acho uma coisa. Obviamente, eu sou tendencioso e vejo as coisas, como se costuma dizer, com os óculos azuis e brancos. Mas acho que o Porto tem mais equipa que a Roma. Acho que a Roma tem uma coisa que até todas as equipas portuguesas não têm. Que é o sentido... Um bocadinho de arrogância e de supremacia. As equipas portuguesas, mas aqui não me interessam as outras. Entraste-me ao Porto, entra muito a medo e muito... Epá, a gente se calhar não somos favoritos. Entramos com esse preconceito que somos inferiores. E acho que não temos que... E acho que a Roma já tem precisamente o contrário. O contrário. Tem a supremacia ao par. Nós até somos melhores. Que pode ser bom até para o Porto, se o Porto, digamos... Se souber, digamos, tirar partido desta soberancenia da Roma. Exatamente. E o que eu quero dizer é que o Porto não pode entrar também com um sentido de inferioridade. Porque acho que o Porto, apesar de tudo, é mais difícil. É uma equipa de muita humildade nesta fase. Muito humildade. Tem que ter perfeita a noção do monstro que a Roma é neste momento. Devido aos jogadores, devido ao investimento, devido ao poder. Que na Liga dos Campeões, mesmo em termos de arbitragem, já fomos prejudicados no primeiro jogo. É uma equipa com mais poder. Quer dizer que tem mais interesse, mesmo, financeiramente, para a própria UEFA apurar. Mas isso com todas as equipas portuguesas acontece. Por isso, o Porto vai ter que ultrapassar uma catrefada de questões mentais. Também acho que passa muito por aí. Porque acho que o Porto não é inferior a esta Roma. É uma equipa poderosíssima. Acho que também qualquer uma destas duas equipas... O Porto está na Liga dos Campeões. Não mereciam cruzar-se. Não mereciam cruzar-se porque o Celtic defrontou uma equipa que eu nem me lembro do nome. Sou sincero, com todo respeito, por esta equipa. Que ganha o 5-2, o Celtic lado. É uma equipa que eu nem conhecia. Mas, pronto, tem muito a ver agora com estas novas regras dos campeões direitosos. Mas também não interessa dar-nos aqui e por aí. Mas isto para dizer que são duas equipas poderosas. Acho que o Porto é mais equipa. Acredito sempre no Porto. Acredito que o Porto ainda pode passar. Acho que se marcar primeiro vai ser muito bom. Vai lhe expor a pressão. Pode explorar depois de um contra-ataque. E acho que vai ser... Acho que se isso acontecer vai ser muito suzíssimo. E acredito também que este espírito que o Nuno Espírito Santo está incutido na equipa se vá fortalecendo de jogo para o jogo. Vá crescendo de jogo para o jogo. Isto, nesta fase, é importantíssimo. É importantíssimo. Esse caráter da equipa é importantíssimo. O Porto não está indo no seu melhor. E era impossível que o estivesse. Até depois das épocas que teve... Exatamente. Há fantasmas a ultrapassar, como é óbvio. Agora, como tu disseis, a sermos eliminados, que este caráter não fique em dúvida. Mas não fique em dúvida. E que não avale, sobretudo, o futuro. Estamos no início da temporada. Obviamente que era importante a gente apurar-se para a Liga dos Campeões. Mas que não avale isso. E que a equipa continua ainda assim a evoluir. E que seja sempre uma tendência de evolução, quer a gente passe ou não. Volto a dizer que acredito. É a minha nota final. Acho que o Porto tem equipa para eliminar a Roma. Acho que aqui em casa, apesar daquela meia hora terrível, acho que no combate geral até mereciamos ganhar. Basta pensar naquele pênalti que poderia ter sido assinalado, mas mesmo no outro lado depois o Porto dominou completamente. Portanto, acredito na equipa. Espero que o Porto faça um bom jogo. E força Porto. E força Porto. E força Porto. E cá estaremos também para fazer depois a análise. E esperamos que seja a análise de uma excelente exibição e de mais uma grande noite do nosso Porto. Até lá. Tchau, tchau.